Amigos, Jesus falou através do profeta Isaí o que ele próprio iria fazer na cruz. O que ele iria fazer? Levar todo o nosso sofrimento. Está escrito Isaíos 53, 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pode crer que é verdade? E as nossas dores levou sobre si. E nós o recutamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Acabou. Hoje você pode crer que esse mal que está na sua vida não é o seu mal. Isso é uma mentira do diabo. Os nossos mal de Jesus já sofreu todos eles. E se não a mandava ir embora, vai sair, eu vou mandar agora. Onde está a sua dor? Aqui, acolá, no peito, no coração. Não importa, na vista, na cabeça. Oremos então agora, Pai, estamos chegando diante de Ti. E hoje eu não vou mostrar nenhum testemunho a Deus, mas hoje eu quero mostrar que o Senhor cura. Pai, baseado nesta palavra, eu uso a Tua autoridade. Eu repreendo o mal que está nessa vida. Mal você vai sair agora. Pega tudo que é seu, vai embora, bata em retirada. Em nome de Jesus de Nazaré. Olha, bom dia para você. Levanta a cabeça.